Como é importante? Ouvindo as falas, a gente sabe da necessidade do nosso povo, porque o que mais nós atendemos hoje são pessoas que buscam a qualidade profissional de vida melhor. E hoje vocês estão aqui para receber esse certificado, porque vocês também disseram sim. Tudo isso acontece por uma gestão comprometida que busca, que vai atrás, que corre, que traz. Mas se não fossem vocês, dizendo sim vocês, nada disso também estaria acontecendo aqui. E minha palavra hoje vai para vocês. A gente vem de muitos PSS à educação. Só esse ano nós tivemos três. E como é difícil mão de obra qualificar. E a gente tem hoje essa abertura. Não parem por aqui. Que esse possa ser o primeiro de muitos outros que vocês possam encabeçar. Porque a vida de qualidade profissional é o despertar. Como tudo na vida da gente é o despertar. Aproveitem o momento. E eu ouvi a fala aqui, muito emocionada, de um dos concluintes, que falava muito bem dessa casa do empreendedor. nada na vida da gente é por acaso. Mas é preciso também que não só a casa faça, mas que todos nós possamos também fazer algo diferente pela casa. Busquem, ampliem conhecimento. A educação é algo que a gente leva para uma vida. É o que forma a gente. É o que faz sermos melhores a cada dia. Boa sorte. Que Deus abençoe vocês. Usufruam dessa certificação. Porque o trabalho está aí. Para quem quer, para quem busca, mas quem procura a qualidade. Boa noite. Que Deus abençoe. Nessa noite, principalmente a vocês. Aplausos. Aplausos.